Eu sou o bêbado, isto é do, eu sou o, bêbado não rima com bêbado, eu sou o, cagado, o, não, eu sou o pangueleiro, não, eu sou, não sou bêbado, sou um gajo que bebe vodka, não, eu sou um gajo que bebe vodka, não, eu sou um gajo com swag, sou um swag, eu sou o bêbado, Darius, olha a têbado, tu sí que bebe vodka, você engineers de novo, se me lida com swag, porque estou trabalhando ó... alegria, porque eu tenho swag e o gajo tem mija . e agora a apresentação o nosso primeiro programa nosso segundo programa então vamos apresentar um gajo que está sempre cheio de cólicas e é muito sagrado e ele é o bêbado tá tudo bem com vocês